Olá! Nessa aula eu vou ensinar vocês a fazerem tratamento para acne atrófica com uso da caneta pressurizada. Para fazer esse tratamento a gente vai utilizar agulha e seringa estéreo para fazer a transferência da mescla. Eu vou utilizar o ácido hialurônico da Biometil, eu já tirei o líquido aqui de dentro, eu vou quebrar a ampula. Eu vou utilizar o DMAI 3%, vou quebrar a ampula também e vou utilizar o colágeno também. Eu vou fazer a transferência do ativo com seringa e agulha, estou abrindo aqui agora, estéreo. Vou transferir esses 3 ativos para o frasco estéreo para facilitar. Vou pegar todo o conteúdo aqui, vou aspirar ele, aspirei todo o conteúdo e vou passar aqui o frasco. Eu peguei aqui o DMAI 3%, agora eu vou aspirar o ácido hialurônico. Vou colocar aqui no meu frasco estéreo. E vou pegar agora o colágeno e tirar ele aqui para colocar o frasco estéreo. Aspirei tudo e vou transferir para o meu frasco estéreo. Com a minha mescla aqui misturada, vou retirar, aspirando novamente. Vou colocar aqui no DAPEN descartável, vou encher ele. Vou transferir aqui no DAPEN descartável. Vou transferir aqui no DAPEN descartável. Vou pegar a seringuinha, vou abrir ela aqui atrás. Eu vou pôr a seringuinha aqui dentro e vou aspirar para dentro da seringa antes de eu colocar na caneta pressurizada. Vou encher aqui a minha seringuinha. E como a seringuinha, cheia, eu vou colocar na minha caneta, eu vou abrir toda a minha caneta, e vou colocar ela aqui no aplicador, 0,3 ml. Apliquei aqui, eu vou regular a minha caneta com a quantidade de ativos aqui em cima, fez uma bolinha, ela está regulada, vou voltar aqui para a minha clientinha. Eu já higienizei a face dela para fazer o tratamento, eu utilizei a clorexidina para isso, fiz toda a higienização da face e agora eu vou fazer a marcação na região que eu vou trabalhar. Eu quero trabalhar as cicatrizes de acne dela, eu vou demarcar aqui a região onde eu vou aplicar, fazer a aplicação. Nessa região aqui ela tem cicatrizes de acne, então eu vou aplicar aqui sobre essa região, para dar o maior preenchimento na região da face dela. essas localizações aqui em que ela tem cicatrizes de acne. Marquei aqui, agora vou marcar esse lado aqui. em toda essa região aqui, ela tem essas cicatrizes e é onde eu vou trabalhar. vou fazer os quadrantes. . . . . E aí, como eu vou trabalhar as reais, eu também vou trabalhar essa região aqui. Lembrando que eu não aplico na glabela, na região dos olhos eu também não aplico. Onde tem o X, são regiões que eu não aplico. E aqui eu também tenho algumas cicatrizes de acne, que eu vou aplicar aqui andando. Feita a marcação, com a mescla pronta já, já aplicada na caneta, eu vou começar a minha aplicação. Eu vou pressurizar a minha caneta, vou colocar 50 bars e vou usar duas unidades a 50 bars. E aí eu vou executando a aplicação. Vou dar meu tirinho, posiciono a caneta a 90 graus e tiro. Tá bom, Ana? Uhum. Eu vou fazer a pressurização da caneta, vou colocar 50 bars e vou dar uma, duas unidades. E vou aplicar no centro dos quadrantes que eu coloquei aqui para vocês. sempre vai ser 50 unidades, 50... 50 bars de pressão e duas unidades. E isso é isso. Vamos dar uns 50 barras e duas unidades. E esse sanguinho é natural, ó, 50 bares e duas unidades. Eu vou aplicar o colágeno DMAI, o ácido hialurônico, para ter o preenchimento dessas regiões, melhorar a densidade, produção do colágeno natural, para diminuir o aspecto dessas cicatrizes de acne. 50 bars e 12 unidades. E vou aplicando em todos os quadretes que eu delimitei aqui. . . Antes da minha caneta descarregar por inteiro, eu aconselho você a fazer a troca. E o recarregamento dela. Por quê? Porque a sua seringa pode travar se você deixar ela descarregar toda. É ideal que você faça o recarregamento dela. Com a minha seringa recarregada, se ela tiver alguma bolinha, dá uma batidinha para a bolinha subir. Subiu a bolinha, eu vou regular a minha caneta aqui, a régua está certinha, já deu uma batidinha aqui e aí eu volto a minha aplicação. 50 bars, duas unidades, duas voltinhas. Ó, 50 bars, duas unidades. 50 bars, duas unidades. E aí eu vou ver se eu apliquei em todos os quadrantes, venho verificando aqui. Vou dar uma olhada aqui, é bom você marcar para você não se confundir. Já apliquei em todos os quadrantes aqui. Vou dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada aqui. A intenção é melhorar essas cicatrizes aqui atróficas de acne, fazer com que a pele produza o colágeno e melhore a textura da pele. Eu vou aproveitar e vou aplicar aqui na linha do naso geliano dela. 50 bars, duas unidades também. Vou marcar nesses quadrantes. 50 bars também, duas unidades. Da mesma mescla que eu estou utilizando para cicatrizes de acne. Ela também vai hidratar a pele e vai melhorar aqui o aporte de colágeno. Densificando aqui a região do naso geliano. Vou colocar o algodão aqui para dar uma esquentadinha. Uma região que pode ter ficado marcada. E agora ela vai virar deste lado para fazer o lado de cá. Vou pressionar a minha caneta. Fazer as 50 bars e vou usar duas unidades. E aí vou aplicar nesta região aqui sobre as cicatrizes de acne que ela tem. 50 bars, uma, duas unidades. Agora vou recarregar a minha caneta. Para fazer os outros quadrantes. Não descarregue a sua caneta inteira. Estão faltando 5 unidades. E vou recarregar ela. Para a minha caneta não travar. E eu não perder a minha mescla. Minha mescla é a minha seringa, eu digo. Recarregue a sua caneta antes dela eliminar todo o conteúdo dela. E evite de você ter que pegar uma nova seringa porque a sua travou. Dá uma batidinha para subir as bolinhas. Eu vou alinhar a minha caneta aqui na minha régua. Tá? De 0,3, 30 unidades, 0,3 ml. Que é o que eu tenho aqui de seringa. Eu vou regular ela. Viu que apareceu uma gotinha? Ela está regulada. Aí é só você pressurizar na pressão que você quer. Vou colocar aqui as 50 bars de pressão. Vou andar uma, duas unidades. Porque a minha canetinha já está recarregada. Vou segurar e vou aplicar. Pressurizo, dou 50 bars. Uma, duas unidades. Que é o que eu estou aplicando na minha cliente. Uma, duas unidades. E 50 bar de pressão. Uma, duas unidades. E 50 bar de pressão. Uma, duas unidades. E 50 bar de pressão. 50 bar de pressão. E 1, duas. E uma, duas unidades. E 50 bar de pressão. E 1,2 unidades. Preço liso, 50 partes, 1, 2 unidades Preço liso, 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 1, 2 unidades Antes de acabar, a sua caneta recarrega É uma dica de ouro que eu dou para vocês Se você não recarrega ela antes dela finalizar Você pode ter uma seringa perdida Sempre recarrega faltando 5 unidades A gente vai usar aquele da Pen e depois eu vou jogar ele fora Ele é estéreo, usou, jogou fora A seringa também usa e joga fora Vou colocar aqui Ó, eu já vou regular a minha régua aqui De 30 unidades com a minha seringa Vou girando ela Subir uma bolinha Ela já está com a quantidade igualada Aí eu pressurizo 50 bars e ando 1, 2 unidades E dou continuidade na minha aplicação Eu estou aplicando sobre as cicatrizes de acne Para melhorar o aporte de preenchimento dela Melhorar a textura Diminuir essa aparência Dessas cicatrizes de acne no rosto da paciente O rosto é bem sensível 50 bars aqui de pressão Com 2 unidades É o suficiente Já aplico aqui Enquodando essas beijões Agora eu vou pressurizar 2 unidades E vou continuar na aplicação 50 bars 2 unidades Agora, eu vou marcar aqui na região da linha do naso dela, vou fazer uma aplicaçãozinha aqui em cima da linha do naso, para melhorar o naso de união, cinquenta bars, duas unidades, vou seguir aqui e aplico, cinquenta bars, uma duas unidades. Cinquenta bars, uma duas unidades. Apliquei em toda a região aqui, vou dar uma limpadinha. Apliquei em toda a região. Vou colocar o vidão e a água. Apliquei em toda a região. Aproveitando que a pele está aqui, exposta. Eu vou aplicar aqui o fator de crescimento onde eu já apliquei a pressurização. E vou aproveitar que esta pele está exposta e fazer a aplicação do artigo para melhorar ainda mais o meu procedimento aqui. O fator de crescimento é da Bioage, tá? Agora eu vou aplicar na região superior aqui da testa dela. Eu vou deixar a minha caneta preparada para fazer a aplicação. É normal ficar a marquinha, avermelhadinha, irritada a pele. Isso em três dias ele se dissipa, tá? Com a minha canetinha recarregada, eu vou aplicar ela aqui. Eu vou regular a minha régua aqui de 30 unidades com a minha seringa líquida. Eu vou girar ela. A hora que fizer uma bolinha, beleza, ela está igualada. Eu vou a 50 bars e a 1 de 11 unidades. Eu vou aplicar só eliminando o centro da glabela. Eu vou aplicar aqui na lateral da linha dela, evitando o centro da glabela. 50 bars e a 1 de 12 unidades. Vemos que no centro a gente não aplica porque é arriscado. A gente faz bem na lateralzinha. 50 bars de pressão e 2 unidades. Pesso liso, 50 bars dando 2 unidades. E agora eu vou para essa região aqui que eu marquei, que ela tem algumas cicatrizes. Vamos saber super sobre ela. 50 bars e a 1 de 12 unidades. 50 bars e a 1 de 12 unidades. 50 bars e a 1 de 12 unidades. 2 unidades. Aguarda um segundo. 50 bars e a 1 de 12 unidades. Ok? A gente vai andar aqui, olha. 2 unidades, uns dois unidades. Feita a aplicação eu vou limpar a pele dela. Algodão de água. Vou reaplicar o fator de crescimento da bioirigia no local da aplicação, aproveitar que está abertinho aqui e já fazer um drug delivery melhorando ainda mais essa minha aplicação. Para melhorar o aspecto da pele dela, eu vou aplicar o LED que ele vai tirar todas essas papulinhas que ficou aqui embarcadinho no rosto dela. Para melhorar ainda mais o protocolo, eu coloco o óculos nela, coloco meu óculos também. Vou usar o LED da Ponce. O LED vermelho, ele vai melhorar o vermelhidão e o pós-imediato da aplicação realizada. Vou segurar aqui em torno de 30 segundos por ponto. A aplicação se a pele estiver íntegra, sem nenhum machucado, ela pode ser realizada de 7 a 10 dias novamente. Mas a pele, para isso, ela tem que estar bem íntegra, sem nenhum machucado. É importante você cuidar para não pegar vasinho. Se pegar vasinho, vai ficar roxadinho no local. É importante que você evite pegar vasinho. Deu 30 segundos, a gente troca o ponto. O LED, ele favorece a sua aplicação. Faz com que você tenha menos risco de intercorrência e favorece a melhora da textura na pele. Deu 30 segundos, a gente troca os pontos. Vem, vamos lá. E aí? Amorou. Amém. Amém. Termino a minha aplicação em toda a região da face. Eu vou usar um firme flacid. Para finalizar. Amém. Finalizo com firme flacid. Eu faço em torno de 3 a 5 aplicações. Para ter resultado bacana. E aí com 7 a 10 dias. Se a pele estiver totalmente íntegra. A cliente retorna. Para fazer nova sessão. Espero que vocês tenham gostado. Foi aplicado em toda a região da face dela. Para melhorar essas cicatrizes de acne. Melhorar de forma global. A produção do colágeno. Da elastina natural da pele. E deixar a pele mais viçosa. Mais bonita. Mais preenchida. Até a próxima aula. Até mais. Tchau.